Salve a Imperatriz da Pauliceia! Tá bom? Então, tá bom a peça! Vou vestir a fantasia, cair no samba Com a minha Imperatriz Bato no peito, como eu te amo Contigo eu sou mais feliz Vou vestir a fantasia, cair no samba Com a minha Imperatriz Bato no peito, como eu te amo Contigo eu sou mais feliz Meu lugar, na ancestralidade dos seus guardiões Estravassar e encher seus corações Flores que perfumam o caminho Amores envolvem o terreirão A comunidade é uma família Pauliceia é minha vida Tradição, sabedoria Girabaiana com alegria Bailão com muito fervor Cantando versos com amor Vem com a gente festejar Se abrirão os portões Quem quiser pode chegar Nesse mar de emoções Vem com a gente festejar Se abrirão os portões Quem quiser pode chegar Nesse mar de emoções Esperança Esperança Reforma os sentimentos Cultivam a felicidade Bandeiras pelo ar Diversas cores a brilhar Na voz ecoa a melodia Esse swing é ritmo e poesia Que levanta a poeira Que levanta a poeira do chão Remaldurando o meu pavilhão Sem preconceitos Guiados pelo nosso axé Seu amém também tem fé E hoje Minha coroa agir Cheira minha coroa E espalhar a luz fraterna Eu queria E essa fantasia Pois é eterna Comerir a fantasia Caí no samba Alegria Com a minha inteira Alegria Bate no peito Como eu te amo Contigo eu sou mais feliz O meu lugar Meu lugar Na ancestralidade dos seus guardiões Extrapassar E encher seus corações Flores que perfumam o caminho Amores Envolve o terreno A comunidade é uma família É uma família Pauliceia É minha vida Tradição Sabedoria Gira Gira a baiana Com alegria Bailando 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 Cantando versos com amor Vem com a gente Vem com a gente festejar Se abriramos forções Quem quiser pode chegar Nesse mar de emoções Vem com a gente festejar Se abriramos forções Quem quiser pode chegar Nesse mar de emoções Esperança Revolva os sentimentos Cultivam a felicidade Bandeiras pelo ar Bandeiras pelo ar Bandeiras pelo ar Diversas cores a brilhar Glória Na voz ecoa a melodia Nesse swing É ritmo e poesia E levanta E levanta A poeira do chão É a mão durando O meu pavilha Sem preconceitos Sem preconceitos Guiados pelo nosso axé Seu amém Seu amém Seu amém também tem fé E hoje E a coroa gira Seu amém 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 O que é o que é o que é?